Fala galera, vamos fazer o título Senhor das Espadas, deixa eu ver aqui, é, Senhor das Espadas, vou aceitar o desafio aqui, a gente tá na coordenada 524, 927, e aqui ó, Espada Destinada, aí a gente tem que cavar essa espada, tem que cavar ela, Espada Destinada, aí ó, Senhor das Espadas, pegamos o título Senhor das Espadas galera, bem fácil de fazer, não tem segredo, galera, deixa o seu gostei do vídeo pra tá ajudando a gente no canal, beleza, e é nóis, valeu!